Cara, essa mudança da próxima geração, essa passagem que a gente está tendo do PS4 para o PS5, do Xbox One para o Xbox Series, como é que está sendo em comparação com as últimas transições de gerações que a gente teve? E essa parada do preço dos jogos ter aumentado, será que justifica? Esse é o tema que a gente vai tratar hoje na pergunta do padrinho, que veio do nosso padrinho Marlon, salve, salve Marlon, que mandou pra gente o seguinte. Você acha que a mudança para a next-gen PS4 para a PS5, principalmente já que somos fãs de Final Fantasy, está sendo feita melhor do que na outra mudança, do PS3 para o PS4? E sobre os jogos a 350 reais, o que sugere? Melhor digital ou físico? E como você espera, os jogos a segunda leva do PS5? Terá melhoria de gráfico usando DualSense? E lógico, acha que o Final Fantasy XVI terá utilização dos novos recursos do controle? Se tratando de um exclusivo mesmo sem sabermos a data de lançamento. Marlon, então vamos lá. Cara, eu acho que a mudança do PS4 para o PS5, já cantei essa bola aqui também algumas vezes, mas é legal a gente tratar num vídeo pra isso. Eu acho que ela vai ser muito significante, não no quesito do salto gráfico. Claro, a gente tem salto gráfico, a gente viu isso, por exemplo, com o Spider-Man Miles Morales, que está bem mais bonito do que o Spider-Man do PS4. Apesar do Spider-Man do PS4 ainda ser um jogo bem bonito, a gente vê que o salto está bem maior. E é um exclusivo, não se limitando a alguns outros fatores que podem ser diferentes em outros consoles ou no PC. Então, é um caso bem bom pra gente poder comparar. Outro caso bom vai ser, por exemplo, o Horizon ou até mesmo o God of War. Principalmente se o God of War não for cross-gen, que é diferente do Miles Morales e do Horizon, que são cross-gen. Se o God of War for só do PS5, vão ver como é que vai ser a diferença do God of War do PS4. Enfim, cara, eu acho que essa diferença vai ser não só gráfica, mas vai ser muita mudança no level design. Porque hoje a gente tem um processador do PS4, que na época que ele saiu, lá atrás, há mó tempão atrás, ele já não era o melhor processador do mundo. É por isso que até hoje a gente vê jogos que, pô, às vezes o jogo não puxa tanto gráfico, mas, pô, ele está rodando a 30 FPS, cara. E a gente vê, tipo, em configurações de PC, mó tranquilo você consegue rodar em 30 FPS, mas no console não roda. É por causa do processador. O processador, ele é responsável por, na maioria das vezes, essas taxas altas de quadros por segundo. A GPU, ela é bem importante também nesse processo, mas se o processador não for bom, ele não consegue carregar essa performance nos quadros. Então, uma coisa que a gente deve ver constantemente nessa próxima geração vai ser jogos que vão puxar o máximo, o máximo, o máximo do limite gráfico com Ray Tracing, com não sei o que lá, a 30 FPS. Ou desligar um pouquinho dessas coisas pra poder botar o processador pra funcionar bonitinho e rodar jogos a 60 FPS. Eu acho que vai ser bem difícil um jogo não ter um modo 60 FPS nessa próxima geração. Então, só daí, já é uma mudança que a gente vai ter boa nessa geração do PlayStation 3 pro PlayStation 4. E, é claro, tem o famoso, o lendário SSD Supremo aí. A gente viu casos do Ratchet & Clank, um caso onde usa realmente o SSD ao máximo, aquele é um caso bem extremo. Mas uma outra coisa que a gente vê bastante em jogos, que, às vezes, não consegue carregar direito, é que, de vez em quando, a gente tá andando, aí, de repente, brota uma árvore na nossa frente. Boom! Ou brota 13 personagens na nossa frente sim, a, tipo, assim, 10 metros da nossa distância, os personagens vão aparecendo. Ou, então, a textura demora pra carregar. A gente fica ali, opa! Aí, tipo, o modelo parece que vai pegando mais polígono e vai... a textura vai carregando com maior resolução. Isso é uma outra coisa também, que é bem constante, porque os jogos, eles são feitos pra carregar num HD muito, muito devagar. E, no caso do pop-in, também é em conta do processador, né? De ter muitas coisas ao mesmo tempo na tela, muitos personagens, muitas inteligências artificiais rolando ali. Aí, tem que dar esse pop-in pra, tipo, assim, tá mais distante, não carrega, não, deixa ele ali. Então, esse aumento do processador junto com o SSD vai permitir que a gente tenha mais coisas e com maior qualidade, sem a gente ver essas coisas carregando, sejam elas personagens ou sejam elas texturas. Sobre os jogos da 350 conto, cara, isso é uma parada debatível, é muito debatível, porque, ao mesmo tempo, a gente vê várias e várias e várias empresas falando assim, ó, o preço do jogo não aumentou fazem muitos anos. Então, tipo assim, tá o salário aumentando, tá tudo aumentando e o nosso custo de produção também tá aumentando, mas a gente tá vendendo o jogo ao mesmo preço. Faz sentido aumentar por causa disso? Faz. Mas, ao mesmo tempo, a indústria de jogo tá sendo muito, cada vez mais lucrativa. Então, de certa forma, será que não compensa o custo de produção de uma aumentada, mas você não tá vendendo tão mais que, talvez, justifique o preço do jogo ser a mesma coisa? Ainda mais a gente tendo práticas como Game Pass, que estão tentando reduzir o custo de jogos, aí, em outros casos, a gente tem jogos a preços mais caros? É bastante questionável. E é foda também você ter vários jogos que, tipo assim, ah, quanto custa de jogo novo? É 60 dólares, né? Era, né? 60 dólares. E é foda porque, às vezes, tem um jogo que demora 5, 6, 7 anos pra ser produzido, e ele vai ser vendido a 60 dólares, mas, às vezes, tem outro jogo que demora 2 anos pra ser produzido, e ele vai ser vendido a 60 dólares também. Então, cara, o que eu sugiro é, tenham mais diferença de preço entre os jogos. Tem jogo que custa 40, 50, 60 e 70 dólares. Assim, você pode economizar em um e ganhar em outro. Vai rolar isso? Não vai. Seria um cenário só utópico e, à minha opinião, do que devia ser. E é foda porque isso aí pode acabar desvalorizando o jogo. Pô, meu jogo custa menos que o seu. É um assunto muito complexo, cara. Mas, enfim, o que a gente tem que aceitar é que o jogo encareceu e... Nesse caso, cara, eu até fico questionando no Twitter, cheguei a falar assim, poxa, eu marquei o Twitter da PlayStation, claro, eles ignoraram, mas eu falei assim, pô, se o PlayStation 5, que custa 500 dólares lá fora, ele tá saindo aqui por 5 mil, por que o PlayStation 5, ao digital, que custa 400 dólares lá fora, custa 4.500 ao invés de 4 mil? Né, se a gente for comentado multiplicando por 10, tá aí sentido o All Digital ser 4 mil também. É o que rolou com o Xbox Series S. O Series X custava 500 dólares, virou 5 mil, e o Series S custava 300 dólares e saiu custando 3 mil. Então, por que a Sony fez isso? É uma merda, porque desvalorizou pra nós um console que poderia sair por mil reais mais barato. A esse preço, eu não aconselho ninguém a pegar o All Digital, porque essa diferença de preço é tão pouca que você pode compensar com o jogo usado, que é o que eu realmente conselho a vocês. Aliás, eu não aconselho você a pegar o PlayStation 5 agora, com esses preços, com a pandemia fechando o mercado cinza, justamente porque tá complicada a situação aqui. Então, tipo assim, se você não for um criador de conteúdo, ou se você não tiver um dinheiro que, né, às vezes você tem uma montanha de dinheiro e tanto faz, eu não aconselho você a pegar. A gente, como criador de conteúdo, é obrigado, porque senão a gente vai ficar atrasado na corrida por conteúdos de jogo, ou fazer reviews dos jogos da próxima geração, ou precisar jogar na próxima geração. Enfim. E aí, velho, eu aconselho. Se você, novamente, você não é criador de conteúdo, você não precisa jogar esse jogo na hora, espera e compra usado em mídia física. Porque a mídia física, ela abaixa bastante preço, mais rápido do que a mídia digital. Bom, a gente tem promoções, as lojas virtuais e tudo mais, porém, a mídia física, ela abaixa de preço mais rápido. Então, é bem capaz de você achar jogos há seis meses depois, com preço bem mais em conta, né? Você não vai pagar os valores de 350 conto nem a pau. E até, mais uma vez, no mercado cinza você acha, mais uma vez, jogos um pouco mais baratos do que em lojas oficiais. Muitas vezes a gente achava jogos que na mídia digital era mais caro do que a mídia física que você comprava. Você entrava no mercado livre ali, você achava a mídia física mais barata. Então, mano, essa parada é o conselho. Se você puder, se você tiver dinheiro, mantenha a mídia física e compra o jogo usado esperando um pouquinho. É o conselho que eu posso fazer pra você se você não quiser gastar, mas se você quiser jogar os jogos ainda assim. O foda é que você tem que esperar, né? Aí vale do quanto o dinheiro que você tem e do quanto você quer esperar. Agora, uma outra coisa que o PlayStation 5 está falando bastante é o DualSense. A gente viu, a gente fez um vídeo, está botando ele no card, sobre as pessoas, os desenvolvedores que começaram a falar sobre o uso do controle no PlayStation 5. e o que ele pode fazer no Final Fantasy XVI. A gente chegou a discutir um pouco isso no podcast também, vou estar linkando ali no card pra você dar uma olhada. Mas, resumindo, eu acho que o DualSense, cara, ele deve funcionar de uma maneira muito, muito simples no Final Fantasy XVI. Por conta dos gatilhos e você ter sentido de pressão, eu não vi em momento algum alguma coisa que mostre que vai usar isso. Talvez, existem golpes de alguns icons, aqueles golpes mais especiais que talvez sejam mais duros de fazer e outros que sejam, às vezes, o icon que é mais pesado tipo o Titan. O Titan, às vezes, é mais lento, então você apertar, se for com o R2, estamos supondo aqui, estamos jogando coisas, avulsos. Às vezes, você apertar o R2 para poder usar o ataque especial do Titan. Por ele ser mais lento, ele seja mais duro de você apertar, mas de algum icon mais rápido, como a gente viu ele atacando ali aquela hora com o Garuda, seja um pouco menos pressão e você ataca mais rápido. Enfim, é uma coisa que eles podem fazer, mas uma coisa que eu aposto que eles vão fazer é o Rumble, a vibração do controle sendo bem diferente entre as magias. A gente vira usando magia de fogo, a gente vira usando alguns ataques, provavelmente os ataques que são mais de tremor, ele vai ter aquela vibração rápida, mais forte e os ataques de fogo é mais lento, mas ele vai crescendo. É o uso que eu consigo ver, por exemplo, no Final Fantasy XVI, mas eu não imagino nada muito grandioso, nada que a gente, igual a gente viu nas outras entrevistas com os outros jogos. Eu acho que o Final Fantasy XVI não tem tanta abertura para fazer esse tipo de coisa. Comenta aí se você consegue pensar em alguma parada, em algum uso do DualSense interessante para o gameplay. Essas são as coisas que eu consegui pensar de cabeça aqui. Bom, galera, é isso. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele crítico e não like. Se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí abaixo o que você espera dos jogos da próxima geração e o que você espera da próxima geração em si. Deixa aí nos comentários. Se você quiser dar uma ajuda para a gente mandar uma pergunta, um tema para a gente trabalhar em cima, fazer um vídeo, dá uma olhada no link do Padrim que sendo um conselheiro lá, você consegue mandar uma vez por mês essa pergunta para a gente fazer um vídeo dedicado. Ou se você quiser mandar uma pergunta mais simples e mandar no compilado, também tem o Herói Questionador. Dá uma olhada lá nas Recompensas do Padrim que você vai estar ajudando o canal aqui com a gente também para a gente ficar independente nossa meta do ano que vem. Se você quiser dar uma ajuda menos compromissada, a gente está querendo pegar uma 3080 para a gente ter uma criação de âmbito aqui muito melhor para ajudar a gente em vários quesitos. Está tudo escrito na vaquinha que a gente tem lá. Cara, a gente precisa de mais 190 colaborações pelo menos para a gente fazer isso. Se você puder dar essa moral para a gente, a gente está precisando de verdade. Você viu que a gente não conseguiu gravar o Avengers, por exemplo, ali. Isso vai melhorar também no âmbito do PC em várias paradas. Link da vaquinha na descrição. Caso eu venho para vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais.